Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala hoje com vocês é o Zec Bom pessoal, tô voltando aqui com vocês aqui com Vida de Polícia, Fermeza? Já o segundo episódio aí, cês pediram pra eu trazer, tô ligado que cês caras ansiosos Bom, enfim, tô aqui trazendo pra vocês Pessoal, quero pedir aí que cês passem aí no canal do Lax, do Alisson e do Isaac aí Que tão me ajudando no vídeo, Fermeza? Manda um salve aí galera Salve! É isso aí, então passa lá mano, se fala que veio pelo Zec aí Deixa o like lá, se inscreve lá pra fortalecer É isso aí, só bora então pra mais um Vida de Polícia, pessoal Não esqueçam do like Música Música Beleza, agora acho que, nossa já tá um pouco tarde já pra eu chegar lá, deixa eu né Até ver aqui Caraca véi, vou chegar lá na DP já E já vou me apresentar lá Caraca pessoal, hoje é o primeiro teste mano Não sei nem o que que vai ser hoje, acho que eles vão passar teste oral, não sei Vamos ver o que que vai ser mano Passar aqui, já vou chegar Vai bem aqui ó Delegacia da Polícia aqui ó Cadê aqui Vou deixar minha moto estacionada lá dentro Ixi, eu já tenho as viaturas aqui Opa senhor, tudo bom? Vou deixar minha moto estacionada ali É o Zeca Positivo, pode deixar lá Vou deixar aqui já Caraca meu Nossa Opa e aí senhores, então É com os senhores que eu vou fazer o teste aqui Positivo A gente vai levar você Lá pro próximo do aeroporto E você vai fazer teste de direção De direção já hoje? Isso Caramba Sabe o guia moto? Ó Bom Passei ali no teste de moto, tudo bem né Ali tem uma habilitação de moto Mas sei o que Aprendi lá na autoescola né Então que importa Beleza então Então já pode entrar na aí Vamos Processo aí Que a gente vai fazer logo esse Esse teste aí pra ver se você sabe Tá bom Mas vai ser aonde esse teste hein No aeroporto No aeroporto? E precisa ir com a sirene ligada mesmo? Não Posso tirar, tá te incomodando? Não, não Só perguntei né Não tem problema não Caraca pessoal A gente já vai lá pro teste hoje já Caraca pessoal Lá vamos nós Ô senhor Mas assim Esse teste aí Vai Vai Seria o primeiro Aí depois Você sabe qual é o próximo teste? Você já sabe? Uma coisa de cada vez Uma coisa de cada vez Você vai fazer o teste de Direção Com o veículo E depois o teste de direção Com as motos Com as motos né Caraca pessoal Vamos ver o que que vai dar né O capitão tá lá preparando O seu teste lá Ah show de bola Estamos chegando aqui já No local de treino Já é O senhor me recomenda alguma coisa? Recomendo Não reprove Ixi Caramba Essa outra viatura aí Ela vai ajudar a gente Não Aqui tá tudo supervisionando você Que hoje o dia tá tranquilo Entendeu? Ah entendi Ó Chegando lá O capitão é meio Meio ranzinza Entendeu? Então Sem muita pergunta Ele vai passar as coordenadas Pra você E Presta bem atenção Que ele não gosta muito De ficar repetido não Ixi Ok? Ok Sem problema Ele costuma reprovar Bastante Os Os agentes Ixi É esse aí? Vou estacionar aqui Ixi Tá bom Caramba velho Prova Opa Bom dia senhor Bom dia comandante Sentido Esse daí que é o Novo recrutinho aí Isso Esse mesmo É a carne fresca aqui Sentindo carne fresca mesmo Esse cheirinho aí De carne fresca Ixi Ei rapaz Ei rapaz Calma 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 Passa as coordenadas Pra um trabalhozinho aí Rapaz É o seguinte Certo Comandante Aqui É rota Entendeu? Hoje eu tô aqui de folga Infelizmente Eu vou ter que te ensinar Como Pilotar uma moto Aqui Sabe? Simplesmente Se você não for bem Tu vai pagar Trinta flexão Debaixo Da água Vixe Debaixo da água Se tu se te afogar Tu vai morrer Entendeu? Caraca velho Estamos entendidos? Estamos entendidos capitão Vou tentar falar Estamos entendidos? Sim senhor Positivo Já é pra fazer o teste O da moto É nessa outra faixa aqui Se desloque com a moto Aqui pra essa faixa aqui Sim senhor Desloque aqui Vem cá Isso Aqui Isso Isso aí Tranquilo Tranquilo Você vai fazer esse percurso Aqui Você tá vendo esse percurso Aqui ó Você vai fazer ele Zig zag Zig zag No final Vai ter lá o último cone E você vai fazer Zig zag Zig zag Voltando Ida e volta Ida e volta Ida e volta Sem ir lá no cone Um cone que você mexer Já é mais 10 flexão Entendeu? Sim senhor Sim senhor Estamos entendidos? Sim senhor Então vai Está liberado aí Ao meu comando Puta que pariu Puta que pariu Recruda Pensei que já era pra isso Desculpa Você tá falando que eu menti Recruda Não senhor Entendi então Ao meu comando 5 4 3 2 1 Vai Caraca Ai Caraca Nossa Que isso Recruda Que porra é essa Recruda Nossa Vamos rápido Vamos rápido Nossa Vamos rápido Caraca Rapaz Nossa Zig zag Zig zag Vamos 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 Chegou Aqui Ó Bora 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 Quase que eu bato Rapaziada Boa 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 Mas você tá achando que eu não enxerguei ali né Tô batendo naquele primeiro cone ali Você tá achando que eu não vi Opa senhor me desculpa senhor É isso mesmo Senhor me desculpa Você tá achando que eu não vi Você batendo ali no primeiro cone rapaz Senhor É o seguinte É só o seguinte Você vai Só naquele primeiro cone ali Você já tem mais 10 flexão Você agora vai pra dentro do carro Entendeu Aqui é a rota Você não discute comigo Entendeu Sim senhor Eu tenho o poder de te esbancar Entendeu Sim senhor Então vai Pegue o veículo aqui Pega a força tática ali Vai Força tática senhor Isso Vai lá na força Hoje a gente tá sem veículo de rota aqui Você pode pegar a força Ô recruta Você não tá vendo que já tem um ali recruta É essa aqui senhor Não Caramba Essa daqui recruta Já tá posicionada aqui porra Desculpa senhor Eu não vi senhor Isso Boa Lembrando Cada cone que você encostar Cada cone que você encostar É 10 flexão Estamos entendidos Sim senhor Estamos entendidos Sim senhor Ok então Ao meu sinal 3 2 1 Vai Nossa Nossa caralho Eu tenho que fazer aqui Vamos ver Aqui Aqui E da verdade Os dois Estão muito cuidadosos Nossa 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 Isso aqui Boa Boa Fatiu aqui Fatiu aqui Caralho Essa viatura Estou muito pesada Pessoal Virou aqui Virou Cheio de bola Tinha quando ele vê Tinha quando ele tem Não tem Vou ter que dar um rei aqui Nossa 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 Pera Pera dentro do veículo. Senhor, essa viatura é um pouco pesada, senhor. Entra dentro, entra dentro do veículo. Já entrei aqui, senhor. Você vai ter mais uma chance, você pode fazer um pouco mais lento. Sem pressa, recruta. Sem pressa, porra. Sim, senhor, senhor. Aqui, pariu. Ao meu sinal. 3, 2, 1. Vai, recruta. Vai. Vai, recruta. Vai. Vai, recruta. Vai, recruta. Caraca, caraca. Passa aqui, partiu aqui. Partiu aqui. Show de bola. Pegou, partiu aqui. Boa. Boa, boa, boa. Partiu, partiu. Girou. Nossa, não me der agora. Não me deixou aqui, ó. Girou, virou aqui. Girou mais um pouquinho aqui. Girou mais um pouquinho aqui. Nossa, partiu esse corpo aqui. Calma, calma. Calma, calma. Pegou, passou. Vai, recruta. Vai, recruta. Acelera isso daí, recruta. Show de bola. Boa, boa, recruta. Agora sim. Pode descer do veículo aí. Agora sim. Agora você mostrou aí do que você é capaz. Entendeu? Sim, sim. Você não é capaz da rota ainda. Entendeu? A rota ainda tá bem longe pra você. Entendi, senhor. Sem problemas. Hoje aí, quando chegando no batalhão, o 22x. Vem cá, 22. Gostaria de saber. O 22, desce do veículo aí, 22. Desce aí. Eu queria saber aqui, quem vai ser o miliard que vai ficar responsável por esse recruta aqui? É o 22. Quem que é? Então é tu, 22. Então é tu. Não, é o outro. Deixa pro 20, não. Tu não joga pra cima do 20, não, 22. Tu é responsável por esse recruta aqui. Tu vai pagar flexão junto com ele lá na base, entendeu? Ô, chefe. Deixa pro 20, chefe. Ô, 22. Você tá me desrespeitando, 22. Você não tá vendo aqui essa passadeira aqui, Vim? Não, não, senhor. O que que tá escrito aqui, 22? O que que tá escrito aqui? Rota, senhor. Rota, a volta manda nessa pô, entendeu? Você vai pagar a mesma conexão junto com aquele rapaz ali, sacou? Tá certo, chat. Ô, recruta. Sim, senhor. Por hoje, por hoje é só isso, por enquanto, ok? Eu espero que na próxima vez vocês sejam melhores em campo aí, já podendo dirigir melhor, entendeu? Sim, senhor, senhor. Vou tentar melhorar aí. Pode ir você e seu oficial na sua viatura aí, se deslocar pra próxima base, pra você tá pagando essa pôr dessa flexão, entendeu? Sim, senhor. E agora eu vou te mostrar como que sai quando você está em uma perseguição, entendeu? Preste muita atenção, recruta. Preste muita atenção. Quando você estiver em perseguição, primeira coisa, ligue a sirene e já sai, recruta. Sai que sai, recruta. Caraca, velho. Olha, eu sou de massa, mano. Xô, ó lá. Comandante, fui, ó lá. Pra perguntar, porque a gente ainda não saiu. O que que vocês estão fazendo aqui ainda, caramba? Ô, comandante, é pra eu ir com vinte... Eu vou ir... Eita! Nossa. Ai, tropecei aqui, caraca. Ô, comandante, é pra ir com vinte... Bora de brincar de se jogar no chão e entra lá com vinte... Sim, senhor. Agora eu e tô, hein, vinte. Vambora. Caraca, chega lá no Dependa, vou ter que fazer umas flexões, hein. Você é louco, velho. Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Manos, não se esqueçam do like pra fortalecer, certo? Não se esqueçam de passar no canal da galerinha aí, ó. Quem participou foi o Lax, o TJ, o TJ Top, o Wingames, o Lax e o Alisson, beleza? Então, manos, deixa o like aí. Passa no canal de geral. Mauro E.K. tá aqui também. Ele não participou, mas, mano, passa no canal dele também. Passa no canal de todos os parceiros que estão aí na descrição, foi mesmo? Então é isso aí, um forte abraço. Valeu, falou. Ui. Ah, pau, cara, descobriu que eu tava aqui, senhora. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma